Meu amigo e minha amiga, e eu vou lhe fazer uma simples pergunta. Você acredita que o Bolsonaro possa ser preso a mando do ministro Alexandre de Moraes a qualquer momento? Por causa desse iniciamento feito pela Polícia Federal contra o ex-mandatário? Porque tem alguns jornais que publicam que o Bolsonaro vai ser preso. O Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. A Polícia Federal está quase com a mão no Bolsonaro. Olha, gente, em minha humilde opinião, no momento o ministro Alexandre de Moraes não tem nenhuma autoridade para mandar prender o Bolsonaro por causa desse iniciamento. Porque nessa investigação ele tem dois degraus. Um degrau vai lá em cima e depois volta. O que acontece? A Polícia Federal investigou o caso, suposto desvios de joias, e indiciou o Bolsonaro a mais dez pessoas pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e outros. somando todos os crimes que pesam segundo a Polícia Federal contra o Bolsonaro, ele poderia pegar e alcançar uma pena de até 32 anos de prisão. Só que tem um porém. O que é que acontece? A Polícia Federal pega esse indiciamento e encaminha para o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive ele está aguardando, porque ele é o relator dessa investigação. O ministro Alexandre de Moraes não pode dar nenhum deferimento dizer assim, eu vou mandar prender o cara. Não. Ele vai ter que encaminhar esse processo para a Procuradoria Geral da República, a PGR. A PGR vai analisar se as provas que estão ali são contundentes ou se precisam de mais provas para anexar o processo ou até mesmo por arquivar o processo. Se a PGR quiser, ela pode arquivar o processo. Caso a PGR acate esse processo que já vem da Polícia Federal, o que a PGR vai fazer? Vai analisar, vai dar o ok e vai devolver esse processo para o STF, que também tem em suas mãos a possibilidade de arquivar esse processo, essas investigações, ou tocar o barco para frente. Se caso tocar o barco para frente, aí sim, corre um grande risco do ex-mandatário indelegível ir para trás das grades. Porque se a PGR entender que aconteceu o crime, segundo consta as investigações da Polícia Federal, se o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, entender que aconteceu o crime, sim, como diz as investigações da Polícia Federal e o STF em si, não estará só nas mãos do ministro Alexandre de Moraes entender que realmente o ex-mandatário cometeu crimes, aí sim, possa ser que saia um pedido de prisão contra o ex-mandatário, contra o indelegível. Tem uma pequena possibilidade do ministro Alexandre de Moraes expedir o mandato de prisão hoje contra o ex-mandatário, se caso ele tentasse sair do país. Aí sim, ele estaria dando a perna para que o Alexandre de Moraes determinasse que trancafiasse ele, segurasse até terminar as investigações. Mas o Bolsonaro não vai fazer isso, ele está passado na casca do alho, ele passou aquela pernoite lá naquela embaixada da Hungria, começou a dar para a cabeça dele, ele já recuou, ele não vai fazer isso. Eu vi até uma entrevista ele falando que está aberto até para uma sabatina com jornalistas para falar sobre esse caso. Aí o que acontece? A gente vê cada jornal aí falando olha, o Bolsonaro pode ser preso e tal. Vamos ter paciência, gente. Não é porque nós não concordamos com o que o Bolsonaro fez com a forma que ele governou, nós não iremos passar o pano nos crimes que o Bolsonaro cometeu, o que nós temos que antecipar a prisão do mito. Deixe a Polícia Federal, o STF, a Procuradoria Geral da República concorrer às investigações. Só eles vão dizer se realmente o Bolsonaro vai ser preso ou não. E aí a Polícia Federal